Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso do Banco do Brasil. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras bancárias, e o que você vai aprender hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem matemática financeira, é isso mesmo, aprendem matemática financeira para passar no concurso. Com certeza, nessa aula de hoje, através do método MPP, você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar e resolver questões sobre juros simples, para não errar na hora da prova. E para mostrar para você que o método funciona, olha o depoimento de um aluno nosso que faz parte do grupo dos 5%, que, assim como você, não conseguia aprender matemática financeira para concursos. Se liga na parada. Olha que depoimento maneiro. Vamos lá. Olha aí o depoimento. Esse é o nosso combustível. Esse é o nosso motivacional, né? Vamos lá. Bom dia, profs. Sempre fiz cursinhos. E quando chegava na matemática financeira, eu ficava boiando, inclusive com cursinhos online. Mas, com vocês, tudo fica mais fácil. Puxa, me arrependo de não ter conhecido vocês antes. Agora, creio que dê certo. Obrigado. Dia 7, conseguindo a minha independência, né? Que foi o dia que ele comprou o curso. Deus abençoe vocês. E vamos lá, ó. Pra cima deles. Peraí, por favor, pelo amor de Deus. Vamos gabaritar que a luz chegou. Francisco Glaucio Mendes da Silva. Aluno do grupo dos 5%. Vamos lá. Todo início de aula, todo início de aula, eu explico isso. Todo iniciozinho da aula, eu explico isso. O que seria o grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito. E muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Por isso que nós chamamos, né? Grupo dos 5%. Porque é diferenciado, né? No grupo dos 5%, a gente pega na tua mão, cara, e só solta no dia da posse. Legal? Essa é a ideia do grupo dos 5%. Legal? Grupo dos 5%. É porque apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Beleza? Então, a galera que sempre pergunta, seria isso daí. Agora, de boa, eu quero falar com você, que vai fazer o concurso do Banco do Brasil. No finalzinho da aula, faltando alguns minutos pra acabar a aula, você terá uma grande oportunidade de sair das trevas. É isso aí. Ou seja, de virar esse jogo, né? Com o raciocínio lógico, a matemática, com a estatística, com a matemática financeira do Banco do Brasil. Então, tá se preparando pro Banco do Brasil? Cara, fique até o finalzinho da aula. Faltando alguns minutos, a gente vai trocar uma ideia. Eu vou te chamar e a gente vai trocar uma ideia. Falando agora um pouco da nossa aula de hoje. Nessa aula, através do método MPP, vamos aprender a não errar mais questões de juros simples na prova do Banco do Brasil. Então, você já sabe, caneta e papel na mão e pra cima deles. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Antes, né, já ia esquecendo. Antes da gente começar, já vamos começar. Já tá aqui a parada. Calma, agoniado. Já tá tudo aqui. Tá tudo lindo. Mas eu preciso falar mais uma coisinha pra vocês. Primeiro, baixe o material da aula. Tá? Pra você não ficar boiando. Baixe o material da aula. Aqui na descrição do vídeo, nós deixamos o link do material e o Júlio também tá colocando aí no chat pra você. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso pra você. Legal? Recadinho dado. Agora é de verdade. Sem quiri-quiri, corococó, olho na tela pra cima deles. Vamos lá, família. Tá aí, ó. Juros simples. Primeira coisa, o que seria juros? Qual o sentido da palavra juros? juros é a mesma coisa que rendimento. Só que nos juros simples, esses rendimentos, eles são o que? Constantes. Por que que eles são constantes, Marcão? Porque a taxa de juros, ela incide sempre sobre o mesmo valor. E qual seria esse valor, Marcão? O capital inicial. Por isso, que o rendimento de cada período é o mesmo. Porque a taxa, ela sempre incide sobre o mesmo valor. E qual seria esse valor? O capital inicial. Aí eu dou sempre um exemplo, eu monto sempre um esqueminha. Vamos lá, vamos supor que você investiu 100 reais a juros simples, tá? Você investiu 100 reais a juros simples a uma taxa de 10% ao mês. Só pra gente entender o modelo, legal? Então, vamos lá. Juros 1, juros do primeiro período, vai ser 10%, vai ser igual a 10% de 100. Quanto é que dá 10% de 100? Vai dar 10 reais. 10 reais. Então, passou lá um período, qual é o valor que vai estar lá na tua conta? Pô, 100 mais 10 vai dar 110. Só que você olhou lá, né, o probleminha, pô, o regime de capitalização ali aplicado é o juros simples, o modelo aplicado ali é o juros simples. Então, você já sabe que esses rendimentos são constantes. Por quê? os juros do segundo período vai ser o mesmo. Por quê? A taxa incide sempre sobre o mesmo valor. Então, os juros do segundo período vai ser 10% de quanto? De 100. Se é juros simples, incide sempre sobre o mesmo valor. Então, 10% de 100 vai dar 10. Então, no segundo período, qual é o rendimento? 10 reais. Então, você vai olhar lá na tua conta, 100 mais 10 vai dar quanto? 120. E assim sucessivamente. Vai render quanto no terceiro? 10. 120 mais 10 vai dar 130. Vai render quanto no quarto? 10. 130 mais 10, 140. E assim sucessivamente. então, já vou tirar uma coisa da tua cabeça. Eu sei que você está com isso aí na tua mente. E, cara, o inimigo pode entrar na tua cabeça e você errar a questão de bobeira. Tá? Juros simples, os rendimentos não são variáveis. Nos juros simples, os rendimentos são constantes. Por quê? Porque a taxa incide sempre o mesmo. ela incide sempre sobre o mesmo valor. E qual seria esse valor? O capital inicial. Então, vai render 10 no primeiro? Vai render 10 no segundo? 10 no terceiro? Aqui não entra a ideia resumindo a parada dos juros sobre juros. Tá legal? Isso daí é juros compostos. Só que a gente está falando de juros simples. Legal? Então, montei aquele esqueminha ali para você entender como funciona o juros simples. Só que na prova, a gente não vai usar esse esqueminha. A gente vai usar as fórmulas. Beleza? Então, já está tudo esquematizado. Por isso que o tio Marcão falou para você baixar o material. Já está tudo aí bonitinho. Qual é a primeira fórmula que você tem que memorizar? É a fórmula dos juros. Que é a que a gente vai usar durante a aula. Durante a aula, a gente vai usar essa fórmula aí. Qual é a fórmula dos juros? Está aqui. Juros é igual a CIT sobre 100. O que significa esse CIT sobre 100? Vamos lá. O C seria o capital. O I representa a taxa. E o T obviamente representa o quê? O T representa o tempo. Então, juros é igual a CIT sobre 100. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Tudo isso dividido por quanto? Por 100. Legal. Qual é a outra formulazinha? É a do montante. Montante é o capital mais os juros. Então, não tem jeito. Você vai ter que usar a fórmula dos juros. Olha lá. Montante é o capital mais os juros. Então, você precisa dos juros. Então, cara, não tem jeito. Você vai usar a fórmula dos juros em algum momento. Então, a primeira formulazinha é a principal. É a que tem que estar na tua cabeça. Legal? Agora, vamos lá. IPC. IPC. importante pra caramba. Pra você usar a fórmula, você tem que tomar um cuidado. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Você só pode usar a fórmula se a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. Anote isso aí, cara. Anote isso aí. Porque você é o aluno escrivão. Você é o aluno agoniado. Memorizou a fórmula, você só vai sair tacando lá os valores igual um louco e depois vai errar a questão. Não é assim. Beleza. Memorizou a fórmula, só que tem uma paradinha aí. Você só pode aplicar a fórmula se a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. Vamos lá. Em termos práticos, né? Se a taxa está ao ano, por exemplo, se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar em anos pra você aplicar a fórmula. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa está ao bimestre, o tempo tem que estar ao bimestre. Ou seja, repetindo, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Se você está fechado com o método MPP, cara, anota aí essa observação, coloca aí no bate-papo, a taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Coloca aí no bate-papo pra eu ver que você realmente está fechadão com o MPP, com matemática pra passar. Agora, vamos lá, disfarces, né? Disfarces. Ó, juros. Juros é a mesma coisa que rendimento, tá? Isso também é importante. Então, rendimento de 500 reais. Opa, ele está falando dos juros. Rendimento é a mesma coisa que juros. E M? M é de montante, né? Montante. Qual seria o disfarce pro montante, né? Montante é a mesma coisa que resgate. Então, se ele usar essa palavra resgate, ele está falando do montante. Resgate de 5 mil reais. Opa, ele está falando do montante. Rendimento de mil reais. Opa, ele está falando dos juros. Então, isso daqui é importante, tá? Anota aí que é importante. Agora, eu vou molhar a palavra pra gente começar a brincar. Deixa eu olhar aqui, tudo lindo. Pra gente começar a brincadeira. Treino duro, jogo fácil. Primeiro a gente treina pra depois a gente jogar. Tá aqui, ó. Então, a aulinha é dividida em duas partes. Primeira parte é o treinamento. Trocamos ali uma ideia, né? Vou pedir aí pra você montar o seu formulário, já deixar tudo alinhadinho aí. E agora a gente vai treinar. Acabou o treinamento, qual é a segunda parte da aula? Resolução de questões de prova da onde? Da Cis Granri, organizadora do concurso. Então, a segunda parte é questõezinhas de prova focadas na Cis Granri. Então, vamos lá, família, começando o nosso treinamento, né, sem quiri-quiri corococó, agora metendo bala aqui nas questões. Vamos lá. Exemplo 1. Vamos lá. Exemplo 1. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá, pra resolver o probleminha. Vamos aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. Apenas com essa técnica a gente já sabe o que o probleminha tá pedindo. Então, vamos lá. Um capital aplicado durante quatro anos a taxa de 0,3% ao mês com juros simples produz juros de 144 reais. qual o valor deste capital. Então, primeira coisa, o que que o probleminha tá pedindo pra gente? Tá aqui, Probleminha quer o valor do capital. Então, já vou anotar ali, ó. Probleminha tá querendo o valor do capital. Agora, o que que ele tá me fornecendo? O que que o probleminha tá me fornecendo? Eu vou voltar lá no texto. Ó, ele tá me dando o tempo, tá aqui, ó, um capital aplicado durante quatro anos. Então, ele tá me dando o tempo. O tempo é quatro anos. Ele tá me dando a taxa. Qual é o valor da taxa? 0,3% ao mês. E ele tá me dando os juros. Ele tá falando que os juros os juros foi de quanto? De 144 reais. Tá? Então, ele me deu o tempo, quatro anos, me deu a taxa, que é 0,3% ao mês, e me deu os juros. Aí, vamos lá. Primeira coisa que já tem que estar na tua cabeça, a fórmula dos juros simples. Pedi até pra você deixar anotado aí do seu lado. Qual é a formulazinha dos juros simples? é essa daqui, ó. Juros é igual a CIT sobre 100. Não é isso? Só que pra aplicar essa fórmula, eu tenho que tomar um cuidado. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Tá? A taxa tá ao mês e o tempo tá em ano. Eu não posso aplicar dessa forma. Não posso jogar os valores na fórmula dessa maneira. Eu tenho que converter. Qual é a dica? Parece que eu tô aí do seu lado. Eu sei o que você tá pensando. Marcão, eu vou mexer na taxa ou mexo no tempo? Eu fico nervoso. Cara, mexe sempre no tempo. Tá? Vou te dar uma dica. Mexe sempre no tempo. Na verdade, tanto faz. Tá? Mas eu tô te dando uma dica. Mexe sempre no tempo. Então, se a taxa tá ao mês, o tempo tem que tá em meses. Pense sempre dessa forma. Dessa forma. Então, o tempo tá em ano. Aí, você vai pensar, um ano tem 12 meses. Se um ano tem 12 meses, quatro anos é só multiplicar por 12. Quatro vezes 12 vai dar quanto? 48. Então, quatro anos equivalem a 48 meses. Agora, sim, tá tudo na mesma unidade? Agora, eu posso aplicar a fórmula. Aí, família, é só correr pro abraço. Vamos lá, juros, tá aqui, juros, é só substituir, juros, qual é o valor dos juros? 144. é igual o capital que eu não sei vezes a taxa que é 0.3 vezes o tempo. Qual é o valor do tempo? 48 meses. Tudo isso dividido por quanto? Por 100. Agora, lágrimas vão rolar, por quê? Continha com vírgula. aí é aquela dívida que você tem lá no passado com a tia teteta. Por isso que nos nossos cursos nós colocamos um módulo de matemática básica para você perder o medo dessas continhas com vírgula. A vírgula não é sua inimiga. A vírgula é sua amiga. Eu vou te mostrar isso agora. Cara, anota aí o bizurro. Dica ouro. Vamos lá. Vírgula em cima zero embaixo. Repete aí na sua casa. Vírgula em cima zero embaixo. Então, vamos lá. A ideia, resumindo, é sumir com aquela vírgula ali. Então, para sumir com aquela vírgula, a gente vai aplicar esse bizurro. Vírgula em cima zero embaixo. Olha que legal. Está aqui. Vou repetir. 144 é igual a C vezes vírgula em cima. Você tem uma casa ali, não é isso? Então, para cortar aquela vírgula, eu tenho que compensar e acrescentar um zero embaixo. É isso. Vírgula em cima zero embaixo. Então, eu posso reescrever aquilo ali de uma outra maneira. C vezes 3 vezes 48 sobre mil. Por quê? Vírgula em cima zero embaixo. Como eu tenho uma casa, se eu arranquei o zero, se eu arranquei a vírgula, perdão, para compensar, eu tenho que acrescentar um zero. Ah, Marcão, se fosse duas casas, aí segue a lógica, dois zeros. Três casas, três zeros. Então, para assumir com a vírgula, você tem que compensar com zero. Para assumir com a vírgula, você tem que compensar colocando zero. Beleza? Então, uma casa, um zero. Agora, vamos lá, olha que lindo. O mil está dividindo, então, ele vai passar para o outro lado multiplicando 144 vezes mil vai dar 144 mil. Isso vai ser igual a C vezes 3 vezes 48. Bingo, né? 48 vezes 3, ó, 3 vezes 8, 24, com 2, 12 com 2, 4, vai dar 144. Vai ficar 144 mil é igual a 144 C. No talento, C vai ser igual a 144 mil dividido por 144. C vai ser igual a mil. Então, o valor do capital que ele aplicou foi de mil reais. então, família, vírgula em cima, zero embaixo. Então, sempre que você arrancar a vírgula, você vai ter que compensar com zero. Uma casa, um zero. Duas casas, dois zeros, e assim sucessivamente. Vamos lá, vamos ver se você está prestando atenção na aula. Achamos aqui o capital, a questão está morta, agora vamos além. Montante. se ele perguntasse do montante, teria como encontrar? Sim. O que é o montante? O montante é o capital mil reais mais o juros. Qual é o valor dos juros? 144. Mil mais 144 vai dar mil 144. Então, esse seria o valor do montante. Eu sei que a questãozinha não perguntou nada disso, só que eu quis complementar. Fica triste não, é para o seu bem. Olha a malcriação. Tá bom? Para de ser aquele aluninho malcriado. Legal? Então, o primeiro exemplo foi para a conta. Deixa eu ver aqui se cortou alguma coisa. Vamos lá. Passamos agora para o exemplo 2. Mais um exemplo aí, mais um treinamento para a gente. Vamos lá. O número de meses necessários para que um investimento feito na poupança triplique de valor, assumindo que esta remunere a taxa de 0,5% ao mês no regime de juros simples. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que o probleminha está pedindo? Ele está querendo o número de meses desse investimento. Em outras palavras, ele está querendo saber o valor do tempo. Legal. Ele está querendo saber o valor do tempo. Agora, o que ele está me dando aí de informação? Ele falou o seguinte, um investimento feito na poupança triplique de valor. Só que ele não deu esses valores para a gente. Então, o probleminha de matemática financeira, quando um dá o valor, a gente vai usar o 100, porque o 100 é um valor agradável. Então, a gente vai supor que esse cara fez um investimento de 100 reais. pelo que o probleminha está falando, se ele fez o investimento de 100 reais, ele quer resgatar quanto? O triplo. Ele quer resgatar 300. Ele está falando ali, triplique de valor. Então, se ele investiu 100, ele quer resgatar quanto? 300. Então, o montante dessa aplicação seria de 300 reais. E a taxa é de quanto? De 0,5% ao mês. Legal. O que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar a formulazinha dos juros no papel. Método MAM, mete a mão. Tem que estar tudo aqui na cabeça. Qual é a formulazinha que eu vou usar para encontrar esse tempo? Eu vou usar a formulazinha dos juros. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, cara, toda hora que você for fazer uma questão, um exercício, vá escrevendo a fórmula porque isso ajuda você a memorizar. Legal? Escreve, mete a mão, escreve isso daí. Só que aqui, para eu matar a questão, está faltando encontrar o valor dos juros. como é que eu vou encontrar o valor dos juros? Vamos lá. Os juros é o montante menos o capital. Então, se eu tenho o capital e o montante, em outras palavras, eu tenho os juros. Por quê? Anota aí. Os juros é o montante menos o capital. Então, 300 menos 100 vai dar quanto? 200. Então, ele aplicou 100 e resgatou 300. Qual foi o rendimento do dinheiro dele? Pô, Pô, Marcão, não consigo raciocinar. Cara, memoriza. Juros é montante menos o capital. Tá? Então, quer saber dos juros? Montante menos o capital. Então, se você tem o capital e você tem o montante, você tem os juros. Legal? Agora sim. Tudo alinhadinho. Agora eu vou aplicar a fórmula. Tudo é aplicação de fórmula. Ó, juros é igual qual é o valor dos juros? 200. Ao capital. Qual é o valor do capital? 100. Vezes a taxa. Qual é o valor da taxa? 0,5. Vezes o tempo, que eu não sei. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Aí, vamos lá. O que eu falei pra você na questão anterior? A vírgula é sua amiga. Então, a ideia é a gente sumir com aquela vírgula dali. Então, quando eu tirar a vírgula, eu tenho que compensar embaixo com 0. Então, vírgula em cima, 0 embaixo. Então, organizando ali a bagunça, ficaremos com 200 igual a 100 vezes 5 vezes T sobre 1.000. Uma casa, um 0. Beleza. agora eu vou cortar. Ah, Marcão, já cortei o 100 com 100 ali. Eu sei, você é o agoniado. Você é o aluno escrivão, o desesperado, o coração batendo, nervoso. Calma, cara. Vamos curtir aqui a nossa jornada. A aula está gostazinha. Vamos curtir aqui. Vamos juntinho. Não está lento. Vamos lá. Ó, sumi com a vírgula. Não sumi? Agora sim, eu vou cortar o 0. dois zerinhos embaixo com dois zerinhos em cima. Pou, 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 pou. Olha que lindo. Organizando a bagunça. 200 é igual a 5T sobre 10. Ó, o 10 está multiplicando, o 10 está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, ficaremos ali com o seguinte, 200 vezes 10 vai dar 2.000. Isso é igual a 5T. T vai ser igual a 2.000 dividido por 5. 2.000 dividido por 5 vai dar 400. 400 o quê? Meses. Legal? A taxa e o tempo, eles estão sempre o quê? Na mesma unidade. Então, se a taxa está ao mês, o tempo está em meses. com certeza. Então, a segunda foi para a conta. Vamos lá. Para cima, terceiro exemplo. Treinamento. Treino duro, jogo fácil. Essa é a primeira parte da nossa aula. Rolou ali uma teoria, trocamos uma ideia e já estamos aqui colocando em prática. Treinamento. daqui a pouco, o que vai acontecer? Segundo a parte da nossa aula, questões de prova com foco na banca CIS Grand Rio. Então, vamos lá. Exemplo 3, para a gente acabar logo com essa parte de treinamento e a gente entrar nas questões de prova. Olha aí. um artigo custa à vista R$ 200,00 e pode ser comprado a prazo com uma entrada de R$ 100,00 e um pagamento de R$ 120,00 um mês após a compra. Os que compraram a prazo pagam juros mensais de taxa. Vamos lá. A questãozinha é muito batida em prova e o aluno erra. Por quê? Não conhece o método MPP. Vamos lá. Eu vou criar aqui um esqueminha para você entender o que está acontecendo. À vista R$ 200,00. Só que você comprou a prazo. A prazo tem uma entrada de R$ 100,00. E um mês após você faz um pagamento de R$ 120,00. Não é isso? Deixa eu colocar aqui em cima. Você dá uma entrada de R$ 100,00. E um mês após você faz um pagamento de R$ 120,00. Aí, vamos lá. O que faz o aluno errar essa questão? É que ele esquece aqui a palavra entrada. Ele esquece essa palavra entrada. Cara, se você deu uma entrada tem que abater. Já fixa isso na atualmente. Cara, deu entrada pagou tem que abater. Beleza. R$ 200,00. Só que você não deu uma entrada de R$ 120,00. Então, a sua dívida hoje com a Casas Bahia é de quanto? É de R$ 80,00. É de quanto? É de R$ 100,00. Que R$ 80,00? R$ 100,00. Está devendo R$ 200,00. A vista é R$ 200,00. Você pagou R$ 100,00. Então, qual é o seu saldo devedor? Qual é a sua dívida hoje com a Casas Bahia? É de R$ 100,00. Então, esse R$ 200,00 e esse R$ 100,00 aqui não existe mais. A tua realidade hoje é essa daqui. R$ 100,00. Se a loja fosse legal com você, após o mês, ele deveria te cobrar R$ 100,00. Só que ele não te cobrou R$ 100,00. Ele te cobrou R$ 120,00. Rolou juros na parada? Sim. De R$ 100,00 passou para R$ 120,00. Quanto ele te cobrou de juros? Coloca aí, sem medo. A vista R$ 200,00. Você deu uma entrada de R$ 100,00. Então, hoje, você está devendo quanto para a loja? R$ 100,00. Deu entrada, tem que abater. Só que um mês após, ele não te cobrou R$ 100,00. Ele te cobrou R$ 120,00. Ele te cobrou juros? Sim ou não? E quanto foi o valor desses juros? Coloca aí para mim. Vamos olhar aqui a palavra rapidinho. Vamos lá. De quanto foi esses juros? Pô, Marcão, os juros com certeza foi de R$ 20,00. Né? E esses juros foram em cima de qual valor? Foi em cima da dívida que hoje é de R$ 100,00. Cuidado! R$ 200,00 não existe mais. Sua dívida hoje é de quanto? De R$ 100,00. Então, foi em cima desses R$ 100,00. durante quanto tempo rolou essa dívida? Um mês. E ele quer saber o valor da taxa. Acabou, né? Agora é só aplicar. Eu já tenho ali os ingredientes. A fórmula está aqui. juros é igual a CIT sobre R$ 100,00. Aplicando ali a nossa formulazinha. Juros R$ 20,00 é igual ao capital. Qual é o valor do capital? R$ 200,00? Não. R$ 100,00 vezes a taxa. Qual é o valor da taxa? Não sei. Vezes deixa eu ver se está cortando aqui. Vezes o tempo que é 1 dividido por quanto? Por 100. Facão ali no 100, né? Pou. Pou. Olha que lindo. Já caí na resposta. 20 é igual a 1 vezes I. Então, a taxa então a taxa organizando ali a bagunça 20 é igual a I vezes 1 então I de taxa vai ser igual a quanto? A 20%. Então, essa é a taxa que ele te cobrou. Ele te cobrou uma taxa de 20% ao mês. Legal? Esse foi o valor da taxa que foi cobrada. Dá para fazer de cabeça. 100 passou para 120. Beleza. Mas aqui eu vou sempre mostrar aqui pela fórmula porque esse é o caminho recomendado. Se você fosse gênio você não faria aqui não estaria aqui estudando com a gente. Então, não inventa. Faz o feijão com arroz. Tá legal? Faz o feijão com arroz. Legal? Agora, família, é o seguinte. Vamos lá. Chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Lembra? Que eu falei com você lá no início? Galera que está se preparando para o bebê. Então, vamos lá. Pessoal, de boa. Agora, eu quero ajudar quem realmente quer ser ajudado. Quem quer ter maiores resultados e mais rápido. Você que está cansado de sofrer com esses conteúdos meia bomba da internet, gastar com esses cursos online que nunca te trouxeram resultados. Eu quero falar com você. Com você que está sofrendo até hoje, que fez investimento, já gastou um dinheirinho aí, cara, e não teve nenhum resultado. Então, para você, eu vou fazer uma pergunta. Legal? Quer bater o olho em qualquer questão de matemática financeira na prova do bebê e já sabeu o que o enunciado está pedindo? Quer sair das trevas? Cara, eu tenho aqui a oportunidade para você. É só a resposta por sim. Eu tenho aqui a oportunidade para você sair das trevas. Eu tenho aqui a solução para o seu problema. É o nosso curso específico para o Banco do Brasil. Esse é o nosso curso específico. É o curso resumindo, que vai te levar para um outro nível. Vai te levar para um outro nível. Marcão, quanto custa? Calma. Primeiro, eu vou falar de tudo que nós oferecemos no curso. Legal? Ah, Marcão, não vou fazer esse concurso. Beleza. Se você não vai fazer esse concurso, cara, manda aí no chat qual é o concurso que você quer fazer que o Júnior vai entrar em contato com você. Ele vai te indicar o curso correto. Agora, eu vou falar para a galera do Banco do Brasil. Quero trocar uma ideia com essa galera. Vamos lá. O que nós oferecemos nesse curso, família? Nós oferecemos um módulo de matemática básica para você pagar essa dívida que você tem com a Tietê Teta. Essas continhas com vírgula, tudo isso, a gente explica lá no nosso curso. tem um módulo de matemática te esperando lá para você pagar essa dívida. E esse módulo é diferente do que está aqui no YouTube. Ele é diferente, ele tem uma outra pegada. Beleza. Temos o módulo de matemática básica, temos o módulo de matemática e temos no curso, que é muito importante, que é o suporte ao aluno. Muitos alunos perguntam isso. Marcão, e se eu tiver dúvida numa questão, como é que eu faço? E aí, a dúvida fica comigo? Não, cara, juntos, estamos juntos, juntão. Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar suas dúvidas. Está legal? Tem um campo lá para você enviar suas dúvidas. Então, é tudo esquematizado. A gente está junto. É na alegria e na tristeza, juntão. Claro que você não vai ficar com essa dúvida. Então, tem lá o suporte ao aluno. O certo seria, mas no concurso não cai só matemática. Cai raciocínio lógico, cai financeira, cai matemática financeira, cai estatística. Então, pensando nisso, o certo seria a gente cobrar, mas pensando nisso, nós colocamos aí no seu curso cinco bônus. entre esses bônus está lá um curso, um módulo de raciocínio lógico, um módulo de estatística, um módulo de matemática financeira, um e-book com questões comentadas e separadas por assunto, de acordo com a edital do Banco do Brasil, e o último é incalculável. Por quê? Você terá o dobro do tempo de acesso. Dobramos o prazo do seu curso. É como se você estivesse levando dois cursos pelo preço de um. Ao invés de seis meses, você terá um ano de acesso. Então, vamos lá, para não tomar muito o seu tempo. para você fazer parte do grupo dos 5%, se nós somássemos tudo o que nós oferecemos aqui no curso, seu curso hoje sairia por R$ 1.551,90. Mas, antes que você abra o berreiro, hoje, você está levando tudo isso por R$ 12, de R$ 23,59, ou R$ 235,00 à vista. Boleto, infelizmente, não parcela, é só à vista. Parcela só no cartão de crédito. Legal? Qualquer dúvida que você tenha, entra em contato com o Júnior. 021-9702-99443. você vai mandar uma mensagem lá para o Júnior. Eu quero beber. Pronto. Ele vai olhar lá a tua mensagem e vai te explicar tudo bonitinho, caso você tenha alguma dúvida. Ele já vai te enviar o link para a compra, mas, se você tiver alguma dúvida, ele vai te esclarecer. Pô, Marcão, estou com vergonha aqui, não quero falar. Cara, vai lá no privado que ele vai te dar toda a atenção. Tá legal? E a galera que vai fazer outro concurso pode adicionar também e enviar uma mensagem para ele. Eu quero PM Ceará. Eu quero TJ São Paulo. Eu quero... Manda lá que ele vai te ajudar. Legal? Então, agora é com você. Agora é com você. Beleza. Agora, eu vou falar para quem é aluno, para quem comprou o curso do Banco do Brasil. Ou seja, eu vou falar agora com a galera do grupo dos 5%. Para você que é aluno, para você que faz parte do grupo dos 5%, quando acabar essa aula, vamos liberar para você apenas para o grupo dos 5%, essa parte das questões de prova. A segunda parte da aula é exclusiva para o grupo dos 5%, para a galera que tem o curso do Banco do Brasil. Legal? Então, para você que é aluno, daqui a pouco vamos colocar lá a segunda parte que é a resolução de questões de prova da Banca CIS Grand Rio. E para você não falar que eu sou uma pessoa ruim, ou marcanha a segunda parte. Então, a segunda parte é para a galera do grupo dos 5%. Mas, para você que assistiu até agora, acompanhou essa parte do treinamento, entre para o grupo VIP do Banco do Brasil. Porque, lá no grupo VIP, nós vamos liberar o resumo dessa primeira parte para você. A segunda parte, como eu falei, ela é exclusiva, só para quem é aluno. Aí você tem que adquirir o curso. Para você ter acesso à segunda parte, é só a galera do curso. Você tem que adquirir o curso. Agora, para você que chegou até aqui, quer ter acesso às minhas anotações, cara, está aí, tá? É só você entrar no grupo VIP do BB, que o Júnior deve estar colocando aí. Tudo o Júnior coloca aí no chat, tudo ele coloca aí no bate-papo. Legal? E antes de ler aqui a mensagem, que eu sempre coloco essa mensagem motivacional, cara, tem aluno que reclama de tudo, inclusive do tempo. O cara fala, pô, não tem tempo, não vou conseguir estudar. Às vezes, o cara compra o curso, olha lá o conteúdo, eu não sei se ele espera uma pílula mágica, se a gente tem alguma fórmula mágica para provar, não sei, para chegar à aprovação. Eu não sei realmente o que esse tipo de aluno pensa. A gente sempre fala aqui, a gente não promete milagre, a gente promete trabalho. Não adianta nada você comprar o curso e não se dedicar, não estudar, você falar para mim aqui um monte de coisa, que você não tem tempo, que você trabalha, que você tem filho. Cara, eu vou te abraçar e a gente vai chorar aqui, porque eu vou começar a falar do meu, dos meus, problemas. Cara, tem aluno que vê problema em tudo e tem aluno que vê a solução. O problema está aí, a gente tem que ver a solução. Não adianta, a gente tem que ver a solução. O problema existe, isso é fato. Está legal? O problema sempre vai existir, agora você tem que ir atrás da solução. E lembre-se, não existe, não existe falta de tempo. Eu sempre falo isso, não existe falta de tempo. existe falta de prioridade, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Se você priorizar aquilo ali, você vai arrumar um tempo, final do ano. Com certeza você vai comprar lá a tua roupinha de Natal, tua roupinha de Ano Novo, vai fazer a tua ceia, vai fazer lá o teu Réveillon, no aniversário do seu filho você vai estar lá comprando um negocinho para ele. Então, tudo depende da prioridade. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Lembre-se disso. Legal? E para finalizar, como sempre, está aqui a nossa mensagem. Lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um forte abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado. Podeis. Bueno. E aí